Música Atenção, senhores passageiros. As obras de reforma e ampliação do aeroporto de Rio Branco, no Acre, foram entregues. Com um tamanho três vezes maior do que o original, a capacidade passou de 1 milhão e 300 mil para quase 2 milhões e meio de passageiros por ano. Já teve uma mudança da outra vez que eu vim, eu viajei em dezembro, já está bem melhor, já está livre aqui a sala. Eu achei bem legal, está bem confortável, bem moderno. Ampliação das salas de embarque e desembarque, mais estandes para check-in, nova esteira para restituição de bagagens. Foram disponibilizadas ainda quatro lojas para locadoras de veículos e salas para órgãos públicos. Além disso, o comércio dentro do aeroporto aumentou e conta agora com três lojas e dois quiosques, que geram empregos como o do jovem Antônio. O rapaz, que era lavador de carros e agora é vendedor no aeroporto, tem um desejo. Que cresça mais e mais, que haja mais oportunidade também para trabalhar para os outros, não só para a gente. E é o som da natureza que os passageiros são recebidos no terminal Plácido de Castro. Isso porque as áreas internas e externas do aeroporto receberam um desenho arquitetônico especial. Os pilares na entrada imitam árvores e o forro tem desenho inspirado nas águas dos rios locais. Tudo para lembrar da identidade regional amazônica. Com mais de dois quilômetros de extensão, a pista de pousos e decolagens também recebeu investimentos. Toda a pavimentação foi refeita. Houve substituição do sistema de drenagem e construção de novo balizamento noturno. Tudo para aumentar ainda mais a segurança. Foram destinados 178 milhões de reais para a reforma, como parte do Avançar, programa do governo federal que retomou mais de 7 mil obras inacabadas em todo o Brasil. É uma obra que vai integrar o estado do Acre com todo o Brasil. Possibilita que pouse aeronaves internacionais, todas as aeronaves de todos os pesos. No Acre, o programa Avançar contempla 29 projetos, com previsão de investimentos de 147 milhões de reais até o fim do ano. Está de parabéns o governo federal, está de parabéns a iniciativa da Infraero. O aeroporto é um aeroporto hoje que podemos dizer que é um aeroporto de nível internacional. O aeroporto é um aeroporto de nível internacional. O aeroporto é um aeroporto de nível internacional.